Olá jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos gravando mais um vídeo pra vocês. Hoje eu quero responder algumas dúvidas que vocês deixaram naquele vídeo sobre as consequências do depoimento de Sérgio Moro à Polícia Federal. Duas informações antes de tudo, aqueles que queiram aprender são juristas e queiram estudantes de direito, jovens advogados e queiram aprender a fazer avaliações jurídicas, a pensar como um advogado, eu deixo no link aqui meu curso de prática jurídica, que é um curso inteiramente online, onde você vai ter aula diretamente comigo. E a segunda questão, eu não pretendo responder aqui aos comentários ou às dúvidas, que sejam ou falando do caráter de Judas, de Sérgio Moro, da traição que ele fez a Bolsonaro, ou Bolsonaro 2022. Eu quero responder, nem vou responder os argumentos ad personam. Ah, esse professor é um idiota, ele não sabe do que tá falando, né? Eu nem vou devolver com argumentos ad personam também, né? Argumentos ad personam são argumentos não racionais, né? Então, eu quero falar sobre questões jurídicas, né? Falei no vídeo passado sobre a possível aceleração, esse é o primeiro ponto, a possível aceleração desse procedimento, desse inquérito policial e, porventura, um futuro processo judicial, que isso é devido, pode ser devido a uma série de circunstâncias, né? Que é a figura importante que é o presidente da república, seja qual presidente da república esteja no poder, né? E que existem processos que realmente são mais importantes que outros. E a avaliação sobre a importância de um processo não é inteiramente racional. Tem a questão da importância em si de cada processo, mas também de pressões, pressões populares, pressões da imprensa. Então, é por isso que eu acho que foi essa a fundamentação para que o ministro Celso de Mello acelerasse esse procedimento. Até porque estamos no combate a essa pandemia e eu acredito que na cabeça de Celso de Mello seria mais importante resolver esse problema político para voltarmos as atenções a esse inimigo comum, né? Mas tiveram comentários aqui como o de Paulo Roberto Cirilo Gentil, que disse assim Você quer dizer, então, que os processos sobre Renan Calheiros não têm importância nenhuma? Depois de tanto tempo engavetados... Cala essa boca, podre, seu pilantra! É o seguinte, é o que eu disse O nível de importância não é... O nível de importância de cada processo não é medido, digamos assim, cientificamente com exatidão, né? É uma questão de percepção que um magistrado vai ter sobre a realidade E essa percepção pode ser influenciada por uma série de coisas Pode ser influenciada pela percepção que ele tem de fato sobre a importância de um processo em relação a outro Pode ser também decorrente de pressões políticas e pode ser pressões da imprensa, pressões populares E pode ser também decorrente de uma avaliação política pessoal É plenamente possível que um magistrado acelere um processo de um inimigo e retarde um processo de um amigo É plenamente possível do ponto de vista da realidade, do ponto de vista fático Isso seria ilegal, né? Mas a gente tá falando da realidade nesse caso, né? E não... E não da... E não do que o direito prevê Pra gente pegar um outro lado da moeda O processo de Lula, né? Do ex-presidente Lula Foi um dos processos mais rápidos da história De modo que... Por quê? Porque Lula era um ex-presidente da república Lula tava voltando a fazer campanha E também podemos dizer que o próprio Sérgio Moro Ele foi influenciado tanto por pressões políticas Quanto suas próprias compreensões políticas Tanto é que depois que ele faz a sentença que inviabiliza a candidatura de Lula Ele larga a magistratura e vai ser ministro de estado Do adversário de Lula que ganhou a campanha É preciso estar atento a essas questões Pressões políticas fazem parte do jogo, inclusive jurídico, beleza? Uma segunda questão Que vocês colocaram A extensão dessa oitiva, né? Eu vi que o governo está construindo uma narrativa De que a extensão dessa oitiva É devido ao fato de que... De que Sérgio Moro não tem nenhuma prova contundente E ele tá tentando criar uma narrativa Aqui, na verdade, se a gente pensa politicamente É uma disputa entre narrativas, né? O governo vai dizer que o Sérgio Moro Está criando uma narrativa Já que as provas não são contundentes Porque se fossem contundentes Bastava cinco minutos de depoimento E o Sérgio Moro, realmente, se defendendo também Vai criar sua narrativa do que aconteceu Do que aconteceu de fato O que eu posso falar do ponto de vista técnico Do ponto de vista jurídico Esse tipo de processo Essa possível interferência política do presidente Na polícia federal Deixando bem claro A interferência do presidente na polícia federal É uma interferência indevida A questão que se vai avaliar É se houve essa interferência Ou não houve essa interferência Existem determinados tipos de... E isso configuraria um dos crimes possíveis Que é o crime de obstrução da justiça Se o presidente interfere na polícia federal Por exemplo, para defender os seus filhos Isso é obstrução da justiça O que é que vocês têm que estar atentos, né Existem determinados crimes Em que a prova As provas são muito contundentes Por exemplo Se você tem um crime de arma De porte de arma E na perícia Ou um crime de disparo de arma de fogo Previsto lá no artigo 15 da lei 1826 de 2003 Que é o Estatuto do Desarmamento Vai ser feita uma perícia Se era possível ou não Aquela arma disparar A gente chama isso de Potencialidade lesiva da arma Então vai ser feita uma perícia Para saber se a arma pode disparar ou não Então se você está sendo acusado Do crime de disparo de arma de fogo Previsto lá no artigo 15 da lei 1826 Vai ser feita essa perícia Se a perícia Atestar Para o fato de que A arma não tem condições De atirar Não tinha potencialidade lesiva Você tem que ser absolvido Agora Se a perícia constatar Que essa arma Tinha potencialidade lesiva Aí Você pode ser absolvido ou não Porque o fato da arma Ter potencialidade lesiva Não quer dizer que você Disparou a arma de fogo Mas Quer dizer que Se você quisesse disparar Você dispararia Então veja que Esse tipo é uma prova Bem mais contundente Do que Esse tipo de crime Que Sérgio Moro Está acusando O presidente Bolsonaro É Homicídio Se você Acha o corpo E tem uma câmera Filmando você Matando O indivíduo Sua digital Presente No corpo Isso é uma prova Bem mais contundente Essa Essa possível Incriminação Do ex-ministro Sérgio Moro De que O Bolsonaro Estaria ou não Interferindo Na polícia federal É uma Exige Um juízo De valor Muito mais Subjetivo Do que Um assassinato Ou do que O disparo De arma de fogo E isso Justificaria Na minha compreensão A extensão Dessa Desse depoimento É uma primeira Justificativa A segunda É que a gente Está falando De presidente Da república O presidente Da república É aquele Que ocupa O maior cargo Da administração Pública federal O cargo mais importante Então Todo cuidado É pouco Quando a gente Vai Está acusando Quando alguém Está acusando O presidente Da república E não é qualquer um Que está acusando O presidente Da república É um ex-ministro Dele Que possui Conversas De Whatsapp Que possui Áudios De Whatsapp Que em tese Poderiam incriminar O presidente Da república É um ex-ministro Que conta Com a Com capital Político Com capital Jurídico Muito grande Em razão Dos seus 22 anos Dedicados A magistratura Federal Então não é qualquer um Tudo isso Pode configurar Esse Essa extensão Desse Pode justificar A extensão Desse Depoimento Até porque Não eram Perguntas apenas Dos delegados De polícia Procuradores Da república Estiveram lá A defesa Esteve lá Então é algo Um tanto Complexo Pode até Pode até se considerar Que foi Muito Muito extenso Mas eu não me surpreenderia Se Alguém argumentasse Que foi Porque eu não estava lá Para ver se eles estavam Enrolando Ou estavam Falando Sobre Sobre os fatos Mas em tese É possível Diante da complexidade Desse Da acusação Da investigação Um depoimento Tão extenso Né? Beleza? Uma pergunta Que me foi Feita De Ro Quevedo Sobre o status Jurídico Dessa prova Trazida Por Moro Né? Ele fala Basicamente Dessa prova De whatsapp Qual valeria Mais Essa prova De whatsapp Ou Que ele fala Prova Do relatório Da polícia Veja É preciso A gente Compreender Algumas coisas O relatório Da polícia Que eu falei No vídeo Anterior Que é O ato Que fecha O inquérito Policial É uma Apreciação Subjetiva Que o delegado De polícia Vai fazer Sobre a investigação Ele vai colocar lá Quais foram as provas Escolhidas Provas testemunhais Documentais Provas periciais É E vai colocar O que ele considera É Que De crimes Que foi cometido E quem é o autor Desses crimes Então Esse relatório Não é uma prova É uma apreciação Sobre as provas Do mesmo jeito Esse relatório Vai ser enviado Para o ministério público E o ministério público Vai fazer uma nova Apreciação Sobre as provas Independente Dessa Do delegado E vai oferecer A denúncia Ou promover O arquivamento E o juiz Vai fazer uma nova Avaliação Sobre as provas E a prova A avaliação Que interessa Mesmo Não é a avaliação Que interessa A avaliação Que é definitiva Se não houver recursos É a avaliação Do juiz Não é a avaliação Do delegado Nem a avaliação Do promotor De justiça Beleza? Então O relatório Não é uma prova Sobre as provas Do De conversas No whatsapp Né? Em primeiro lugar Essas provas Elas Em tese Essas provas Adivindas Do celular Elas teriam Que ser periciadas Para serem Comprovadas Se são verdadeiras Ou não Se foram manipuladas Ou não Se foram editadas Ou alteradas Ou não Como Como aparentemente O ministro O ministro Sérgio Moro Levou O celular Esse celular Foi feito um backup Pela própria polícia federal Então a polícia federal Vai avaliar Se é preciso fazer Essa Essa perícia Ou não A polícia federal Como órgão público Tem fé de ofício Né? Então ela pode avaliar Que não é preciso Fazer essa perícia Já que ela já teve Acesso ao celular Voluntariamente Né? É... E até onde eu Até onde eu saiba É... Foi provas Decorrentes Dessas conversas No celular Áudio No celular E e-mails Né? Não houve Por exemplo Gravação ambiental O que tornaria O famoso grampo Né? O que tornaria O caso Um pouco mais Complexo Então Todas as informações Que foram passadas É... Que estão Em tese Incriminando O presidente Foram passadas Voluntariamente É... Voluntariamente Por ele O que não quer dizer Que essa prova Não pode ser considerada Ilícita Vamos colocar Nos seus Devidos termos Então quais são as provas Provas documentais Como essas Do WhatsApp É... Como os áudios E os textos As provas de e-mail É... Provas periciais Se foram feitas Perícias Nesses documentos E provas testemunhais No caso Testemunho Do ministro Sérgio Moro Sei também Que outros ministros De estado Foram envolvidos Por Sérgio Moro Então esses ministros De estado Vão ter que ser Convocados O próprio presidente O próprio presidente Vai ter que ser Ouvido O Código de Processo Penal Estabelece um procedimento Específico Para o presidente Ser ouvido O ministro Celso de Mello Que coordena Esse inquérito Responsável Pela relatoria Pela relatoria Desse inquérito Vai enviar perguntas Por carta Ao presidente O presidente Vai responder Por escrito Com auxílio Da Advocacia Geral Da União E dos seus advogados Enfim Se vocês quiserem Que eu fale mais sobre isso Sobre como vai ser processado Vocês coloquem aqui Nos... Nos comentários Houve... Houve... Ivete Mendes Fez uma pergunta assim Se Sérgio Moro É agora um advogado apenas Por que está sendo interrogado Por alguém da Polícia Federal Se esta só deve seguir As ordens do presidente Mais uma vez Polícia Federal Não segue as ordens Do... Do presidente Né Polícia Federal É um órgão Autônomo Independente Tá lá no 144 Da Constituição Que ela Tem a responsabilidade Tem a competência exclusiva De ser Polícia Judiciária Da União O presidente pode até nomear Seus dirigentes máximos Mas ela não é Subordinada Tecnicamente Ao presidente É um órgão independente Por que a Polícia Federal Os crimes Pelos quais Um presidente da República É... Acusado É... Como ele tem foro Por prerrogativa de função Ele não é julgado Por um juiz De primeiro grau Ele é julgado Pelo Supremo Tribunal Federal Como eu argumentei Em relação ao Procurador Geral da República É... O Supremo Tribunal Federal Ele... Ele não tem condições Esses tribunais superiores Não tem aparato Pra... Pra fazer uma Instrução criminal É... Devida Principalmente quando é muita gente Pra ser ouvida Então eles delegam Essa competência Para... Para a Polícia Federal E juízes federais Porque a gente está falando Do... De competência Crimes de competência Que podem ter sido praticados Pelo Presidente da República Então por que a Polícia Federal? Porque... É... O... O possível imputado Nessa questão É o Presidente da República Então é por isso Que é... A PF Né? É... Que mais? Bom... O último comentário É que... Quando eu falei do Centrão Né? Que o Presidente está se aproximando Do Centrão É... E que isso é relevante Porque... Se o Presidente Se o Ministério Público Ao final Denunciar o Presidente Por crimes O Supremo Tribunal Federal Vai ter que comunicar isso A Câmara dos Deputados E é a Câmara dos Deputados Que vai autorizar Ou não o processamento Do Presidente Pela maioria de dois terços Eu falei que Essa aproximação com o Centrão Está terminando Por ser boa Pro Presidente Porque ele vai precisar De votos No caso de ser denunciado Pelo Procurador Geral da República E alguns falaram Que... É... Que... É... Eu estou desconsiderando O papel do povo Nisso tudo Eu não estou desconsiderando O papel do povo É... Nisso tudo Eu só estou dizendo Que do ponto de vista Prático O povo pode Fazer pressão política É... Para os seus representantes Na Câmara dos Deputados Os deputados Mas não é o povo Que vai decidir isso Né? É... Na verdade Quem vai decidir Esse processamento Ou não São os deputados Federais A gente vive Não uma democracia direta Mas uma democracia Representativa Outros disseram até Esse comentário Foi da Kelly Ana É... Outros disseram até Que iriam derrubar O povo vai derrubar O Congresso Veja Eu estou fazendo comentários Jurídicos A respeito de uma democracia Né? Se a gente começa A viver numa ditadura Já é outra questão Né? Não existe Democracia Que não tenha Independência Do Congresso Nacional Independência Do Poder Judiciário Se a gente fala Em retirar A independência Desses poderes A gente já está falando É... De outras questões É isso pessoal Espero Que vocês Tenham ficado satisfeitos Com as dúvidas É... Com as minhas respostas Às dúvidas É... De vocês Qualquer coisa Coloquem aí mais Nos comentários O que vocês acham Dessas questões Que assim que foram surgindo Novas Novas É... Surgindo novidades Eu trago Pra vocês Um abraço Falou Tchau